Fala família, e uma novidade sim, a EVS parece que vem essa moto elétrica nova aí que todo mundo estava esperando e que a Voltz Motors estava aí tentando guardar sete chaves parece que um site gringo, que eu vou mostrar pra vocês já já, vazou a informação e aí a gente não sabe quem vazou porque o próprio site não informa a fonte e parece que a Voltz também está reticente em relação a, mesmo eu que sou patrocinado não tenho tantas informações assim, confesso a vocês mas eu vou dar aqui alguns palpites do que pode ser essa nova motocicleta da Voltz Motors que é a supostamente EVS, vamos dar uma olhadinha lá no site e eu achei bem legal galera, então se vocês estão aí esperando novidades da Voltz Motors está aí ó, está aqui o site, e o site é o Electric Motorcycles News está aqui, e está até assinado, é o Guy Salens, desse site Electric Motorcycles foi postado no dia 3 de junho de 2020 então está aqui, ele mostra, não tem tantas informações, tá pessoal mas tem aqui esse croquis de uma motocicleta e ele coloca aqui o seguinte, ele fala que a Voltz Motors anunciou que nos próximos meses iria fazer um lançamento conjuntamente ao lançamento da loja em São Paulo em agosto de 2020 o anúncio dessa nova motocicleta elétrica e aí ele fala, ele faz aqui o questionamento e diz que essa motocicleta possibilita diferentes combinações de bateria de pacotes de bateria, enfim não está muito claro, tá pessoal ele confronta aqui esse vazamento e o pessoal da Voltz, na própria matéria que vocês podem ler usando o Google Translator a própria Voltz é reticente em relação a isso não fala muita coisa e aí o Guy, ele pergunta aqui o seguinte se a moto, esse EVS é de street ele fala que é uma naked, é uma street e aí ele pergunta para o pessoal da Voltz ele questiona se esse S de EVS é de street de moto street e o pessoal da Voltz é reticente diz que no Brasil as motos street são muito utilizadas e não fala mais nada e aí vocês estão vendo aqui uma silhueta da moto galera, olha só que massa mas não tem muita informação, tá pessoal parece que o sistema vai ser diferente da EV1 o sistema de motor a gente ainda não sabe qual vai ser o sistema do motor se vai ser na roda como na EV1 que vocês sabem que é o motor Bosch na roda e a EVS parece que o motor não será na roda não está nada garantido eu não tenho essas informações mas já por essa silhueta aí vocês veem que os caras da Voltz Motors não estão brincando em serviço logo aqui abaixo vocês estão vendo o painel deixa eu dar o zoom aqui nesse painel galera, vamos ver se esse troço aqui é um TFT olha que loucura galera deixa eu ver se eu consigo aqui deixa eu ver se eu consigo ampliar mais eu acho que eu... aí presta atenção galera olha que loucura olha isso aqui acredito que isso aqui seja o velocímetro talvez isso aqui seja o RPM RPM é ótimo né não é RPM Francisco isso aqui é a moto elétrica mas sei lá cara bateria hum... o que seria isso aqui galera RPM eu estou indo nas motos a combustão olha que cara doido o que seria isso aqui e olha a informação aqui eu acho que é o pisca para a esquerda galera olha aqui a bateria a gente está vendo aqui ó vocês estão vendo eu acho que aqui é a carga que legal gente que legal e aqui tem algumas informações deve ter hora essas coisas todas olha o detalhe aqui da moto já dá para a gente ter ideia que esse painel ele pode ser um painel TFT será que é um painel TFT? porque para ter uma qualidade dessa com cor só pode ser um painel TFT? hum... não sei e aí vamos dar uma olhadinha novamente aqui no perfil nessa silhueta da moto galera pelo que eu estou vendo é um street tá? é uma moto street sim e pelo que eu apertei os caras da Volts um beijo para vocês da Volts eu vou ter que falar tá pessoal? beijo aí para o Manuel para o Renato beijo para toda a equipe Volts todo mundo aí de Recife o pessoal da montagem também o pessoal que manda as motos para o Brasil inteiro e se você quer ter uma EV1 porque essa EVS ainda não está ainda nem foi lançada galera mas se você quer ter uma EV1 igual a minha uma scooter elétrica você pode entrar no site está aqui aqui no card e na descrição também e lá no site você pode entrar em contato com a equipe de vendas tudo é online todo atendimento online inclusive se você já tem uma EV1 também precisa de algum suporte técnico lá tem um chat que você fala com o pessoal eles entram em contato com vocês é super rápido já fiz um vídeo aqui mostrando e se você quer comprar uma EV1 você pode entrar em contato com eles eu não sei se eles estão com promoção ainda eles estavam aí antes da pandemia eles estavam com uma promoção massa mandando moto para o Brasil inteiro frete grátis eu acho que eles não estão mais com essa promoção mas ô Volts vocês podiam voltar né vocês podiam voltar com essa promoção aí mas galera vale a pena tem alguns inscritos meus que comentam nos vídeos perguntando o seguinte fala assim teve um essa semana que perguntou pô Chico no Rio de Janeiro não tem assistência técnica não tem loja da Volts e aí fico com receio de comprar caras é o seguinte você de qualquer parte do país e principalmente no Rio de Janeiro tem acho que tem o Varley aí que tem uma Volts no Rio de Janeiro tá e ele usa todo dia ele deixou uma Bandit 650 e trocou por uma Volts EV1 vai lá no canal dele que vocês vão ver e se eu achar eu coloco aqui no card o canal dele para vocês acompanharem ele usa diariamente a EV1 dele no Rio de Janeiro e é o seguinte e várias pessoas no Brasil estão comprando EV1 qual é a grande sacada da Volts? eles tem um app um aplicativo eu vou tentar mostrar para vocês aqui vou mostrar agora para vocês esse aplicativo da Volts tá aqui ó eu tenho um aplicativo Volts cadê? ó tá aqui ó ó o Vzinho aqui ó tá aqui esse aplicativo Volts olha que legal ó esse aplicativo Volts tá vendo? então nesse aplicativo Volts eu tenho todas as informações da minha moto todas as informações da minha motocicleta e aí o que é legal? nesse aplicativo tem um mapa e ele mostra no mapa quais as assistências autorizadas para você poder levar a sua EV1 para fazer manutenção na sua cidade tá? e caso você não encontre aqui você entra em contato com o pessoal da Volts que eles vão indicar porque a Volts ela tem uma rede muito grande de assistência de empresas parceiras que vão dar assistência para a sua EV1 então você não vai ter problema nenhum nenhum de fazer a manutenção da sua motocicleta e lembrando que moto elétrica a manutenção é a moto elétrica a EV1 a manutenção é a seguinte troca do fluido de freio tá? que você vai trocar sei lá a cada 6 meses ou a cada ano dependendo da situação e pastilha de freio pronto é isso e lubrificação das partes móveis acabou não tem esse negócio de trocar óleo não tem não tem óleo o motor não tem óleo tá pessoal? e o motor é por indução então é um motor que não tem atrito não tem fricção não tem desgaste das peças então é um motor de longa vida massa né moto elétrica é assim então você que tá querendo comprar uma volts tá com receio tenha não entre em contato com eles lá entra no site tá aqui na descrição tá aqui na tarja entra no entra no site deles e bate um papo vai conversa ah mas e aí os caras financiam os caras dividem no cartão entre em contato com eles que vocês vão ver bom voltando voltando aqui a EVS a suposta EVS galera é o seguinte o que que eu imagino e o que que eu conversei com o pessoal alguns leakings aí da o pessoal da volta eu conversei com o pessoal apertei a mente deles e é o seguinte me parece mas não tá nada certo que essa EVS ela vai alcançar 90 km por hora parece não tem nada garantido nada certo porque eu não tenho nenhum inclusive eu tô fazendo esse vídeo aqui eu falei com os caras eu disse olha eu vou fazer o vídeo aí vazando mostrando os leakings aí afinal de contas é um site gringo tá valendo e eles não me falaram nada tá bom Chicão faz aí o vídeo mas não tem pauta não tem nada tá não tô sendo pautado não tô falando aqui de boa e aí o pessoal da volta se vocês tiverem algum problema aí fala comigo aí bota aí nos comentários comentários aí bora ver se o pessoal da volta comenta é o seguinte parece que essa EVS essa aí que vocês estão vendo na tela parece que ela ela será ela vai ser uma moto uma moto elétrica street e que vai alcançar 90 km por hora velocidade máxima de 90 km por hora com autonomia de 75 km olha só 75 km você tem a possibilidade de colocar uma bateria extra e aumenta esse range aí essa autonomia pra 150 km e aí tá bom pra vocês muitos de vocês aí vai ter comentário aqui ah podia chegar a 110 pô vai se rascar bicho porque vocês quando eu mostrei a EV1 aqui um monte de gente falando pô se chegasse a 80 km por hora eu comprava pô tá aí tá aí aí outro disse assim pô se tivesse 80 km de range né de autonomia eu comprava tá aí gente 75 km de autonomia colocando a bateria extra vai pra 150 e 90 km por hora de velocidade máxima tá legal né gente pra cidade gente é uma moto pra cidade e olha que legal gente eu tô muito empolgado e eu acho que esses caras vão mandar essa moto pro tio Chico hein volta isso aí ó tô esperando a minha EVS hein ano que vem eu acho que eles não lançam esse ano eu tô achando mesmo tá isso aqui é suposição minha tanto da questão da velocidade quanto do são algumas informações que eu catei com eles lá batendo papo mas eu acho que eles não vão lançar esse ano essa moto eu acho que não eu acho que eles devem lançar até o primeiro semestre até o final do primeiro semestre do ano que vem tomara até porque a gente tá numa crise né galera uma crise aí de mercado dólar mas eu tô aí com fé que o dólar volta aí ao que estava antes dessa pandemia até dezembro então eu acho que a gente consegue aí ter a EVS aqui no ano que vem no primeiro semestre mas pra vocês de São Paulo vai ser bem legal porque vocês vão ter uma loja incrível da Volts aí em São Paulo em agosto se tudo correr bem vocês terão uma loja da Volts aí em São Paulo é galera tá show de bola eu acho que isso aqui é um painel TFT tomara enfim tá aqui é um leaking né é um vazamento tá aqui o é bem cara de moto street aqui do Brasil né bem cara das motos atuais street tá aí uma parte do do painel tem esse essa carenagem né essa pequena carenagem na frente esse defletor né legal aqui os detalhezinhos do croquis a parte do isso aqui deve ser o motor né a parte do motor e aqui deve encaixar a bateria deve levantar essa tampa aqui tudo aqui é dedução minha tá pessoal muito legal gente muito legal enfim também não tenho noção se aqui realmente é o motor ou se vai ser na roda traseira bom é isso tá aí o vazamento aí da da nova EVS vamos ver se a Volts ela realmente confirma isso vamos torcer que essa moto venha logo pra cá pro Brasil que venha por um preço justo que venha por um preço competitivo né acho que isso é o mais importante que o pessoal da Volts tem que conseguir é trazer a EVS num preço competitivo pra que a gente faça a revolução galera uma das coisas mais legais de você ter uma moto elétrica é você carregar a moto na tomada é uma das coisas mais legais é uma das coisas que eu acho mais incrível até hoje eu tenho uma moto tá aqui aqui na aqui do lado a minha moto a minha EV1 e eu fico ainda bobo quando eu conecto na tomada e carrego e eu penso cara é na tomada de casa pois é gente é na tomada da tua casa ela vem com um carregador 110 ou 220 você pode tirar se você mora em apartamento você pode tirar e a mesma coisa vai ser com a EVS tá a bateria vai ser removível como a EV1 provavelmente vai ser uma bateria de lítio igual da EV1 e aí você pode tirar você vai levantar essa tampa aqui você vai tirar essa tampa você vai tirar a bateria e você pode levar pra tua casa se você mora em apartamento você tira e leva pro teu apartamento e carrega não é muito pesada a bateria e galera é impressionante tá é impressionante é a economia que você tem então eu espero de verdade que a Volts traga essa EVS pra cá e que traga com um preço justo um preço legal pra que a gente consiga vender muita EVS e que a gente tenha mais opções né e mais economia tá bom deixa aqui seus comentários se você tem alguma dúvida em relação a EV1 ou a EVS deixa aqui que eu vou tentar responder mas principalmente se você tem dúvidas sobre a scooter EV1 que eu já tenho já estou testando já estou rodando não nesse momento de pandemia nesse momento de quarentena não estou rodando mas já fiz alguns alguns passeios aí com a minha antes da da quarentena e posso dizer pra vocês a moto tem muitas vantagens e me surpreendeu pelo porte pelo conforto conforto de suspensão conforto de banco e a economia que eu estou tendo com essa moto é absurdo é absurdo então se você tem qualquer dúvida tá entre em contato aqui pode deixar sua pergunta mas assim se for uma coisa muito específica vai logo direto lá no site da Volts Motors tá e bate um papo tem um íconezinho no canto inferior direto é esquerdo chat então você vai lá bate um papo com o pessoal pessoal de vendas ou pessoal de suporte e vai tirar eles vão tirar todas as suas dúvidas tá bom um beijo pra vocês e até amanhã tchau